Olá, bailarinas! Tudo bem com você? Hoje a Tia Giane tá aqui pra gente fazer uma atividade na barra. A gente vai fazer alguns exercícios de barra. Isso mesmo, a gente já vai começar a treinar exercícios na barra. Combinado? O que vocês vão precisar? Estar de frente pra uma parede, ou pra uma cadeira, ou pra algum lugar que vocês possam colocar a mãozinha, como se fosse a nossa barra. Tudo bem? A gente vai começar fazendo só esse movimento aqui, ó. Primeiro vou mostrar sem música, depois eu coloco a musiquinha, certo? Plie na sexta posição, meia ponta nos dois pezinhos, subiu, desceu. De novo, ó. Plie, meia ponta, subiu, desceu. Quatro vezes. Tudo bem? Fizemos a última vez, a gente vai ficar. A gente vai apertar o bumbum, apertar a barriga, vai soltar um bracinho. Se eu ver que eu consigo soltar o outro, eu vou soltar o outro e descer devagarzinho. Combinado? Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício, a gente vai fazer, a perninha vai subir. No passe andedã, eu vou abrir a janelinha, ó. Abra a janelinha, fecha a janelinha, desce escorregando pela perna. A mesma coisa do outro lado. Sobe, passe andedã, abre a janelinha, fecha a janelinha, desce escorregando pela perna. Mais uma vez. Sobe, passe andedã, abre a janelinha, fecha a janelinha, desce escorregando pela perna. E sobe a janelinha, abre a janelinha, fecha a janelinha e desce escorregando pela perna. Combinado? Vamos fazer com a música? Primeiro plié, meia ponta, sobe e desce. Lembrando bastante da postura, tá bom? Vou colocar nossa música. Bora lá, hein? De frente para uma cadeira, para uma parede, como vocês acharem melhor. Respira, tudo retinho. Cinco, seis, sete, foi. Plié, meia ponta, subiu, desceu. Mais dois, plié, meia ponta, subiu, desceu. Mais dois, plié, meia ponta, subiu, desceu. Lembra que o pezinho está lá na sexta posição. Meia ponta, ficou que esse é o último. Solta um braço. Se eu conseguir, solta o outro. E desce devagar. Coloca a mãozinha lá na barra de novo. Agora passei, janelinha abre e janelinha fecha. Tudo bem? Vamos esperar a música. Aperta o bumbum, barriga e passei. Passei, abriu, fechou, desce escorregando. A outra, passei, andedã, abriu, fechou, desce escorregando. De novo, passei, andedã, abre, andeó, fecha, andedã e desce escorregando. Passei, andedã, abre, andeó, fecha, andedã e desce. Vamos repetir tudo? Plié, meia ponta, sobe, desce, plié, meia ponta, sobe, desce, plié, meia ponta, sobe, desce. Desce é o último, plié, meia ponta, subiu, ficou. Força lá no tornozelo. Desce e devagar o passei, passei, andedã, andeó, 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 e desce escorregando. Mais um, passei, andedã, andeó, andeó, último para cada perna, passei. Segura o quadril, ó, o quadril continua olhando para a parede. Desceu, subiu, abriu, fechou, desceu. Muito bem, minhas princesas, treinei esse exercício de barra para a gente ir fortalecendo esses pezinhos, tá bom? Até a próxima aula, tchau, tchau!